Oi, 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 novinha do ABC Nova dissonância novinha do ABC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer Não vou te comer, não vou te cometer Não vou te cometer Não vou te cometer Parece que você não vai Essa é a outra grande Sítio O que você quer fazer isso? O que é um filho? Você também não pode dizer um filho de 5 mil a dia... Eu não sou um filho de 60. Eu vou ficar com uma espada. Eu vou ficar com um filho de esforo. Eu não vou ficar com ele. Esse é oi de esforo.